Então, boa noite a todos. Então, hoje a gente vai estudar o capítulo 80 do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, e o título do capítulo é Opiniões. Então, primeiramente, só lembrando que o nosso centro é uma organização sem fins lucrativos, tem várias maneiras que você pode ajudar, ajuda financeira através do Paypal ou depósito bancário, e também a gente, hoje, a gente acabou de prorrogar a nossa campanha do grupo de caridade que a gente tem de coletar alimentos não perecíveis para essa instituição. Então, a gente vai continuar a campanha até o final de maio. Tem vários locais de coleta e qualquer dúvida é só nos contatar pelas redes sociais ou pelo nosso site. Então, para começar a estudar nossa palestra, vou convidar todos para a gente iniciar com uma oração. Pedir para todo mundo ficar confortável em seus lugares, relaxar o corpo, tentar esquecer todos os problemas do dia de hoje, e simplesmente limpar nossa mente para que a gente possa estar aberto para o que Jesus e o que os Espíritos, os mentores, têm para nos falar no dia de hoje. Gostaria, primeiramente, então, de agradecer a Deus, a Jesus, a todos os nossos guias espirituais que nos acompanham ou no nosso centro ou nos nossos lares. E agradecer, primeiramente, pelo dia de hoje, mais uma oportunidade aqui na nossa jornada na Terra. E pedir a proteção e inspiração para o nosso estudo, que seja repleto de ensinamentos, que a gente possa internalizar o que for dito, para que a gente possa aplicar nessa nossa jornada, para que a gente seja, cada dia melhor, fortalecidos na fé e suportados por Deus e por todos os nossos guias. Que assim seja. Então, o tema de hoje, opiniões, é um assunto extremamente oportuno, é um assunto que é presente em todos os nossos momentos, com certeza em todos os dias da nossa vida, porque a gente lida com muitas opiniões, a gente tem muita convivência social, e isso é para o nosso aprendizado, é para a nossa evolução, e como a gente aprende e lida com os diferentes tipos de opiniões. Essa, eu acho que é a principal mensagem que a gente tem que sair daqui hoje, sabendo o que fazer com a opinião que a gente concorda, ou que a gente gosta, e como reagir, como aproveitar opiniões diferentes da nossa, se não é uma coisa que a gente concorda. Lembrando que lidar com diferentes tipos de opiniões é um aprendizado, é uma escola para a nossa evolução espiritual, e saber o que fazer com esses diferentes tipos de opiniões. Não ser um... Não dá tanta importância a ponto que nos fragilize, que nos roube energia, ou nos roube nossa paz interior, mas também não adotar uma postura de orgulho, de ignorância, de prepotência, dizendo, não, não quero nem saber, o que eu penso é o certo, e o que os outros pensam não importa. Então, acho que a principal mensagem que Emmanuel quis trazer nesse capítulo é isso. Pessoalmente, eu achei um capítulo, se eu leio ele inteiro, muito difícil de compreender as palavras, então, hoje eu decidi, até para eu poder tentar passar para vocês o mais claramente possível, dividir o capítulo em partes, e aí a gente vai lendo aos poucos, e depois, quem quiser, pode ler o capítulo inteiro. Então, o capítulo, ele começa com o versículo 1, com uma fala de Jesus, extremamente interessante, que ele já começa, Então, eu escutei duas ou três pessoas, assim, para conseguir passar essa mensagem para vocês, e é muito interessante que todos eles falam que, quando Jesus fala isso, ai de vós, ele está realmente querendo chamar atenção, nos dá uma orientação, nos dá um conselho. E é um conselho aqui muito claro, que não queira que todo mundo só fale o bem, a gente precisa do mal para poder evoluir. E o que eu vou fazer com essas questões diversas, ou divergentes do que eu considero certo ou errado, então, qual que é o meu foco? O que é o principal para mim? Eu vou ser fiel à minha consciência, manter o meu equilíbrio interior, manter os meus princípios com o evangelho, com o que eu acredito, ou eu vou moldar as minhas opiniões para agradar o próximo, para ficar bem com os outros. Que isso tem muita conexão com o orgulho e com a vaidade que a gente tem isso por estar aqui na Terra, né? E aí, quando eu comecei a dividir o capítulo, no fim, ficou muito claro que ele repete as mesmas mensagens várias vezes durante o texto. E aqui ele já começa a falar da questão da Terra ser um mundo de provas e expiações, ou seja, a gente tem espíritos de diversos graus evolutivos, que não tem como querer ser bem visto por todos, querer agradar a todos, a não ser que eu me molde e eu use meu orgulho, a minha vaidade, fuja um pouco dos meus princípios para fazer isso. E o quanto isso é prejudicial para o meu futuro é a questão dessa mensagem, né? Então, o que Jesus quis dizer aqui nesse versículo é que se eu for fiel à minha consciência, ao Evangelho, num mundo como a Terra, que ele conhece muito bem a Terra, necessariamente eu vou desagradar alguém, ou muitas pessoas. E isso é normal, é aceitável, mas o problema é como lidar com isso, né? E não tem exemplo mais verdadeiro disso do que o próprio exemplo de Jesus, que é o espírito mais puro e generoso, que já passou pela Terra, e que mesmo assim não conseguiu agradar todos, né? O Arthur Valadares, ele citou muito também o próprio exemplo de Chico Xavier, da Madre Tereza, são nomes extremamente importantes relacionados à religião, à religiosidade, mas que não foram compreendidos por todos. E uma coisa que vai entrar muito aqui no capítulo é a questão do tempo, porque como o tempo é importante para que alguns espíritos menos evoluídos percebam essa chamada, essa mensagem, que talvez quando a pessoa estivesse aqui ela não foi compreendida. E no final ele cita lá que assim faziam seus pais aos falsos profetas, porque os falsos profetas da época, eles eram muito elogiados, aplaudidos, porque a sua fala era muito bonita, eles falavam o que todo mundo queria escutar, então eles eram muito aplaudidos pelo público, mas os verdadeiros discípulos, eles acabaram sendo muito perseguidos, incompreendidos, por ser muito fiel e não ter essa compreensão de todos ao redor. Então esse era só o versículo já cheio de mensagens, e o Emmanuel começa o texto falando, Rematada loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. De novo, vocês vão ver que ele vai repetindo a mesma mensagem e no final fica muito claro quando a gente lê o texto inteiro. Mas de novo, escutar diferentes opiniões é extremamente importante para o nosso crescimento pessoal, para a nossa jornada evolutiva. A gente precisa dos outros, por isso que é tão importante as relações aqui na Terra, dentro da família, dentro da sua própria casa, com a família, com amigos, com colegas, no trabalho, na escola, tudo isso existe nessa nossa vivência aqui na Terra para ser uma das nossas escolas evolutivas. Então a gente precisa lidar com diferentes opiniões para poder aprender, porque muitas vezes a gente não vê o que está acontecendo e o outro vê isso na gente. mas a principal mensagem é essa, é não dar às opiniões mais poder do que elas devem em nossa vida. A gente tem que aprender, porém a gente não tem que se moldar a elas se isso for nos fazer fugir do nosso princípio, fugir da nossa consciência limpa, da nossa paz interior. e é muito interessante assim, porque tem as opiniões que a gente gosta, que a gente concorda, por exemplo, nós mesmos aqui, estudando o Evangelho, a gente quer escutar a opinião do outro para aprender mais, só que o problema são as opiniões que a gente não concorda. E aí que é a questão que a gente não tem que ignorar, tomando aquela postura de ignorância e de vaidade, achando que só a nossa opinião é verdadeira. A gente tem que fazer essa análise minuciosa do que a gente não concorda. E aí decidi como que eu vou agir com essa opinião, sem fugir dos meus princípios, e estar com a consciência tranquila. No final, é muito interessante quando ele usa ele se rematar da loucura, é o propósito de contar com a compreensão de todos. Que é isso, é impossível. Jesus sabe disso, porque ele é o maior conhecedor da Terra, o maior conhecedor dos Espíritos. Então, assim, é uma insensatez, é não entender o ser humano querer a aprovação de todo mundo. Nem ele, nem Jesus, nem Chico Xavier conseguiram. Quem somos nós que estamos aqui na Terra, que não somos Espíritos puros, para ter uma aceitação geral. Então, é loucura, é uma arrematada loucura querer isso. E aí, o Emmanuel continua. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o mestre que num plano de contrastes chocantes como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. Então, volta a falar da Terra como mundo de provas e expiações. volta a falar de como é uma insensatez esperar que a gente vai agradar a todo. Talvez, num mundo mais evoluído, onde só existam Espíritos puros, a gente vai conseguir isso, porque ninguém vai querer o mal de ninguém, ninguém vai querer criticar o outro. Mas é um outro grau evolutivo que a gente não conhece. mas Jesus tendo total conhecimento que a Terra ela está aqui para uma evolução dos Espíritos, ele trouxe essa mensagem. Tipo, não se iluda que aqui na Terra vai ser impossível agradar a todos com a sua opinião. Seja fiel com a sua consciência, mantenha a sua paz interior e aprenda a lidar com as opiniões divergentes. E quando ele falha desses contrastes chocantes na Terra, é só a gente olhar para fora, para dentro da nossa casa, como a gente tem divergências ideológicas, políticas, de esporte, qualquer questão. E isso a gente tem que entender que é uma coisa para o nosso bem, não é uma coisa ruim. a gente acaba, quando a gente está com essa cegueira ideológica, a gente acaba criando um rótulo no outro sem saber exatamente e só vê o lado ruim, não consegue entender as coisas boas que o outro também tem. Isso é, a gente vê muito no nosso dia a dia, né, dentro de casa, em qualquer relacionamento que a gente tem fora de casa. e o quanto isso é importante para a nossa evolução. E aí o Emmanuel continua falando o homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. o prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. E aqui ele começa a falar sobre o tempo de novo, ele já tinha mencionado nas entrelinhas antes, e aqui ele quer nos dizer claramente, a gente acaba usando muito isso no dia a dia, vamos dar tempo ao tempo, espera o tempo passar, com o tempo tudo vai se resolver. E há mais pura verdade o que Emmanuel quis nos colocar aqui nesse capítulo, que somente com o tempo os espíritos realmente comprometidos com a verdade vão ser compreendidos. Quantos exemplos a gente tem na nossa história de pessoas que não foram compreendidas e depois de algum tempo de repente eles têm estátuas, monumentos sendo homenageados, né? Porque depois de um tempo quando o coração se abre para aquilo, às vezes a gente fala, foi chamada por Deus ou alguma coisa assim, quando chega o tempo certo a gente vai ser compreendido, né? De novo, ele falou aqui no texto que o próprio mestre em sua época não reuniu as simpatias comuns. E é isso que eu estava falando agora, quanta gente depois de quantos anos que começa a estudar, que começa a entender mais, que começa a compreender mais as palavras de Jesus. Isso, todos os outros exemplos de pessoas da religiosidade ou do espiritismo que a gente conhece, né? Sempre teve alguém que duvidou, que criticou, mas que hoje talvez eles são totalmente compreendidos, né? E ele fala como esperar que o prudente vai receber aplausos do não imprudente. É aquilo que eu falei antes, o imprudente ele tem um rótulo cego, ele nunca vai aplaudir o prudente porque eles estão em graus evolutivos diferentes. Ele vai criticar, 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 aquela coisa que ele não concorda sem ter a mínima noção do restante da vida daquela pessoa. Mas não tem como rematar da loucura, como ele fala antes, querer que ele seja aplaudido porque eles estão em graus evolutivos diferentes. E aí, no final, ele cita as criaturas sinceras e simples e no estudo do Arthur Valadares, ele comenta que é por isso que os pescadores foram escolhidos para ser os discípulos de Jesus pela simplicidade, pela sinceridade deles. Eles estavam muito abertos à renovação, ao aprendizado e eles estavam meio que despojados das ilusões humanas, assim. Ao passo que os convencionalistas, que é o que ele cita ali, ele como eles estavam muito apegados às convenções humanas, eles passavam por cima de todos os seus princípios para ter fama, para ter prestígio, para ter fortuna e acabavam rejeitando Jesus. E aí, agora ele vai entrar numa mensagem muito linda nesse capítulo que é a questão da luz e da sombra. Ele fala que os convencionalistas, eles sabiam que se eles se abrissem para Jesus, a luz de Jesus ia revelar as suas sombras, que ele compara com as suas fraquezas. É uma mensagem muito linda que agora ele começa a falar sobre as sombras e a luz. E aí ele cita alguns exemplos. Ele coloca para Maria de Magdala era ele o salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. Então, para Emmanuel, a Maria de Magdala foi o maior exemplo de transformação cristã da história. Que por mais que ela tivesse os seus vícios, por mais de todos os tropeços da vida dela, quando ela foi chamada para a transformação, quando ela recebeu o chamado de Jesus, ela se libertou de todas as suas, todos os seus vícios, todos os seus defeitos, e foi extremamente fiel a Jesus. Tanto que ele cita que no início ela foi muito incompreendida, mas ela não estava nem aí, ela simplesmente queria seguir Jesus, queria ser fiel aos seus princípios e ao que Jesus falava. Ao contrário de Caifás, Caifás via em Jesus o perigo. Caifás é o símbolo de orgulho e da prepotência, ele via em Jesus esse perigo para o seu castelo. E aí ele começa de novo essa questão da sombra, se Jesus com a luz toda que ele tem entrasse para as suas ilusões, ele ia acabar demonstrando todas as suas fraquezas, todas as suas sombras. e no final, no fim, ele quis inclusive maquinar a morte de Jesus, mas a mensagem foi completamente o oposto. Pelo seu trabalho sujo, ele conseguiu glorificar e exaltar ainda mais a mensagem de Jesus. E aí ele entra de novo nessa questão de luz e sombra. quanto mais a sombra tenta atacar a luz, mais a luz fica brilhante. Quanto mais densa é a sombra, mais a luz se destaca. E esse é um perfeito exemplo da questão de espíritos mais evoluídos para espíritos menos evoluídos. Não tem como, assim como ele falou antes dos prudentes e imprudentes, é isso, a luz e a sombra não tem como ser conectadas. Assim como Jesus e os demais espíritos. E aí ele volta a falar do tempo. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras. Cumpre o teu dever e caminha. Examina material dos ignorantes e caloniadores como proveitosa advertência. E recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade nem a verdade com a mentira. Então, nesse último parágrafo do capítulo, ele meio que resume todas as mensagens que acabou se repetindo durante todo o capítulo. E eu achei lindíssimo isso que o Arthur falou, que o Emmanuel chama o tempo de o grande explicador silencioso. E é uma espura verdade. Como a gente falou antes, a gente sempre fala que o tempo cura tudo, o tempo é o remédio para tudo. E essa frase é muito linda, assim, é o explicador silencioso, tu não escuta nada, tu não vê nada, mas ele está ali e ele vai explicar as situações. E o tempo que vai mostrando, então, o que vale mais a pena. Agradar o outro, se moldar a opinião do outro, para ser bem visto, para eu me dar bem com todo mundo, ou ser fiel aos meus princípios e ter a minha paz interior. E esquemando, eu sempre falava para o Chico Xavier, das duas, uma, a opinião é verdadeira e mesmo que doa, com humildade acolhe aquilo, faça aquela análise minuciosa do que que pode ser realmente verdade internaliza para o seu crescimento pessoal sem dar aquela importância maior do que deveria e se a opinião é falsa, se a tua consciência está tranquila, se tu já fez essa análise e realmente disse não, não faz sentido, ignora, segue, caminha, é o que ele diz ali na frase, mas a gente tem muito a aprender com a opinião alheia, é muita questão de que a gente aprende com os outros, porque acaba revelando coisas que a gente não vê, que o nosso melhor amigo não diz, que a nossa professora não vai dizer, que o nosso marido não vai dizer, tem coisas que só os nossos adversários quando a gente escuta aquilo que nos choca, que talvez quando a gente com muita paz interior e com muita consciência pensa, puxa, isso realmente faz sentido, eu posso trabalhar aquilo dentro de mim para o meu crescimento pessoal, então o mais importante é isso, porque a opinião que a gente concorda é muito fácil, o problema é quando a gente não concorda com a opinião dos outros, né? e de novo então ele volta para essa questão de que não é possível, ali em cima ele fala conciliar o dever com a leviandade, verdade com a mentira, e aí na mensagem por trás dessas linhas não tem como conciliar a luz com a sombra, a gente tem que aprender a principal mensagem que foi a primeira frase lá do versículo, termina aqui com exatamente a mesma questão, aprender a a ter uma postura mediana, não ser extremamente ignorante e egoísta, mas também seguir com os seus princípios sem se moldar para agradar o outro, isso é extremamente importante para a nossa evolução pessoal. E todos os exemplos que Emmanuel citou no capítulo estão aí para nos mostrar disso, de como é importante a gente manter essa postura do meio, sem arrogância, sem egoísmo, mas também ouvindo e aprendendo com o próximo. Bom, então, essa era a mensagem, depois dá para, acho que a gente não vai ter tempo de ler o capítulo inteiro, mas é uma mensagem que a gente pode, a gente precisa usar no nosso dia a dia, a gente convive com isso no nosso dia a dia, e a gente tem que enxergar isso como um relacionamento saudável com essas diferentes opiniões, né? Então, vamos encerrar a palestra com uma oração para a gente fazer o nosso passe virtual. Então, eu convido vocês para lentamente se acomodar nos seus lugares, parar um pouco de pensar no que a gente acabou de conversar, tentar esvaziar a nossa mente, a nossa alma de todas as nossas preocupações, qualquer tipo de pensamento, respira profundamente, enchendo os pulmões, soltando todo o ar dos pulmões para a gente ter essa troca de energia vital. Vamos nos concentrar no agradecimento a Deus, a Jesus, a toda equipe espiritual que aqui nos acompanhou, pedir a proteção de todos os nossos mentores para o nosso lar, para a nossa saúde, para todos os nossos relacionamentos. Que com as bênçãos vindas de nossos mentores, a gente consiga alimentar a nossa alma, somente com bons fluidos, boas energias, e eliminar toda energia e pensamento negativo que se encontra em nossos corações. Que os nossos pensamentos foquem no bem ao próximo, no amor, na caridade, na paz e no entendimento que dessa maneira estaremos evoluindo internamente com a alma limpa, que a gente receba purificação dessa espiritualidade superior, sentindo energia positiva e revitalizadora no seu corpo, para que a gente continue nessa jornada aqui na Terra, agradecendo novamente pela nossa vida e principalmente pelo nosso encontro de hoje. que os nossos mentores continuem nos guiando e vou finalizar com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa noite a todos. Obrigada, Thaís, foi lindo. Obrigada.